Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaga, aqui você tem vídeo todos os dias a partir das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, de temas variados, mas obviamente todos de Espiritismo. Bom, já deixa o seu like aí antes que você esqueça, já vai comentando o que eu vou falar, vai ter que prever o futuro, estou brincando, mas coloquem seus comentários aí abaixo, e se você tiver dúvidas, vai colocando aí que eu vou respondendo na medida do possível. Então essa dúvida é de algum amigo que colocou aí abaixo, eu não lembro quem foi, mas ele perguntou assim, Eduardo, por que o obsessor aceita ser ajudado? O que ele precisa acontecer para que ele seja ajudado naquele momento? Ele acaba se tocando? Ele está no caminho errado? Ele recebe uma energia? O que acontece? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que é o obsessor, existem tipos de obsessores diferentes. O obsessor é um espírito que está obsediando alguém. Muitas vezes esse espírito vem do passado de ambos, por exemplo, Joãozinho em outra encarnação, matou o Marcelinho, o que era muito comum no passado, e hoje em dia o Marcelinho persegue o Joãozinho, mas o Marcelinho está lá no plano espiritual, e o Joãozinho está encarnado, isso pode acontecer também. Existem obsessores que estão ligados à droga, por exemplo, o cara usa droga e o obsessor está junto com ele. Também pode acontecer. Existem obsessores, por exemplo, eram duas pessoas que não se davam, uma delas morreu e ela ficou com raiva e começou a perseguir a que ficou viva. Também é possível. Então, existem um tipo de obsessores, mas vamos falar só da questão do atendimento. Por que como obsessor ele acaba sendo atendido? Chega um momento no plano espiritual, que independente se ele gosta de droga, de sexo, de álcool, se ele gosta de perseguir alguém, se ele tem raiva, não importa. Vai chegar uma hora que ele vai ficar cheio daquilo. Na verdade, mesmo a vida desses que fingem que está tudo bem, a vida deles é chata pra caramba, óbvio, né? Por quê? Porque eles estão sempre em baixa vibração. Então, essa baixa vibração não permite que eles sejam felizes, por mais que às vezes eles façam algo que eles consideram bom, como, por exemplo, beber com encarnados. Se você for num bar, está cheio de obsessores, cheio. E eles estão bebendo junto com os que estão lá. Porém, eles não são felizes, eles são como encarnados que bebem também, porque o encarnado que bebe naquele momento tem uma certa euforia, mas depois tem aquela depressão ou aquela tristeza que normalmente vem, né, pro alcoólatra. Claro que cada caso é um caso. Então, eles chegam a... Chega a certo ponto, na realidade, que o obsessor fala, meu, não aguento mais essa vida, mas ele não quer dar o braço a torcer. E aí, o que acontece? Os administradores que estão lá em cima, espíritos do plano superior, eles estão olhando e falam assim, ah, olha aquele espírito ali, ó. O Marcelinho, está na hora dele ser ajudado. Ele já está de saco cheio dessa vida chata que ele leva, né. Então, o que ele faz, o espírito lá em cima? Ele dá um jeito de colocar esse Marcelinho, de encontro com alguma situação, que ele vai ser ajudado. Sabe aquela coisa que a gente não consegue explicar em nossas vidas? Por exemplo, quando você conheceu a sua esposa, por exemplo, né. Foi uma coisa inexplicável, que vocês acabaram cruzando o caminho um do outro. Ou então, quando você conseguiu aquele emprego. Ou quando você decidiu alguma coisa. Sempre acontecem coisas na vida, coincidências, que na verdade não são coincidências. Esses espíritos, administradores, estão lá em cima, estão vendo e estão agindo por nós também. Os que estão aqui também estão trabalhando, claro, né. Mas essa é mais uma das coisas que eles fazem. Então, o que eles pegam? Eles pegam o Marcelinho e eles vão pegar esse obsessor, que precisa ser ajudado. Eles vão dar um jeito de colocar ele em algum lugar. Ou, se ele estiver muito bem psicologicamente já. Quer dizer, muito bem não está porque ele é um obsessor, né. Mas vamos dizer assim, se ele já estiver meio ciente das falhas. Eles vão dar uma certa influenciada. Na verdade, seria até, vão obsediar ele. Mas obsediar por bem, né. Não é obsediar, eles vão enviar boas intuições. Para que ele busque, por si só, um atendimento. Então, ele, se for católico, ele vai procurar uma igreja católica. Se ele for evangélico, ele vai procurar uma igreja evangélica. Se ele for espírita, ele vai procurar um centro espírita. É claro que isso varia muito, né. Mas, normalmente, deveria ser assim. Às vezes, não é assim por conta dos homens que administram as igrejas, os centros espíritas. Mas, normalmente, todo centro espírita, igreja, etc. Deveria ter uma estrutura espiritual para atender esse tipo de espírito. Porque, na realidade, quando tem aquela sessão mediúnica no centro espírita. Os trabalhos continuam quando fecha a casa. Porque aqueles espíritos que foram atendidos, mesmo, nem precisa ser sessão mediúnica. Muitas pessoas que vão tomar passe, acabam levando espíritos que são atendidos, né. Então, eles podem buscar esses centros espíritas, batendo na porta e falar, Ah, eu queria saber se vocês podem me ajudar. E aí, os próprios espíritos vão lá e encaminham ele, certo? Mas, isso já tem que estar em uma função, mais ou menos. Se ele for um espírito que não é, que está meio mal ainda. E, muitas vezes, esse espírito nem consegue ver outros espíritos. Ele vê a vida física, porque está todo ligado na matéria, ele vê a vida física. Mas, ele não vê a vida espiritual. Então, ele precisa de um empurrãozinho, né. O que acontece, muitas vezes, é que ele pode grudar, por exemplo, uma pessoa. Por intuição desses espíritos superiores. E, essa pessoa vai tomar um passe no centro espírita. Pode acontecer, com certeza. O que pode acontecer, também, é que ele vá obsediar uma pessoa. Por intuição, também, desses espíritos. Aí, você fala, pô, mas eles estão fazendo o cara obsediar outro? Sim. Mas, não é que eles estão, os do plano superior, estão fazendo esses obsessores obsediar. Eles estão dando um caminho para esses obsessores. Fazer o quê? Então, eu estou aqui em casa, acontece bastante comigo. Vem algum obsessor. Quando eu vejo, quando ele aparece para mim, eu já sei que ele está pronto para ser atendido. Eu já sei que ele pode ser atendido. Senão, ele não apareceria. Se ele aparece só para me xingar e me agredir, não vai acontecer isso. Os espíritos, meus amigos, nem deixam ele. Se é um espírito que veio só para querer me agredir, me xingar verbalmente e etc. E tal, me influenciar para alguma coisa, eu nem vou ver ele. Se eu ver, vai ser à distância. Vai ser lá fora da minha casa. Se ele entrar na minha casa, se ele chega próximo de mim, algum motivo tem. Entendeu? E, normalmente, é esse. Aí, o que acontece muito, eles vêm, ele vem e começa a tentar me assustar ou alguma coisa assim. Eu até brinco bastante. Eu vou fazer mais isso no começo, né? Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Aí, eles gostam de achar que assustam as pessoas. Eu digo isso. Aí, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui em casa, né? Eu vejo que apareceu um espírito aqui. E aí, eu vejo que ele está me vendo. Aí, eu olho, eu finjo que eu tomei um susto, entendeu? E começo a falar, meu Deus, um fantasma! E aí, ele acha que ele está me assustando. E ele começa a fazer... A querer me assustar mesmo. Só que aí, eu, de repente, começo a dar muita risada, né? Porque eu não aguento, não me seguro. Aí, é impressionante como ele murcha. Por quê? O que acontece? Esses espíritos, eles querem, realmente, se satisfazer, né? Na sua... Entre as suas maldades, acima dos outros. E quando eles chegam para serem atendidos, eles não chegam e falam assim, ou eu queria ser atendido. Pode até acontecer, mas é difícil. Como eles são orgulhosos e egoístas, e eles têm aquela coisa ainda de orgulho, eles não querem dar o braço a torcer, falar que eles estão precisando de ajuda. Então, ele já chega, querendo ser atendido, mas ele não quer chegar e falar assim, ou eu gostaria de ser atendido. Então, ele chega, querendo mostrar que ele é o coração valente, que ele é o coração peludo, né? Que ele não é bonzinho, ele não quer dar o braço a torcer. Então, ele vem, tenta me xingar, tenta me manipular, tenta fazer alguma coisa aí comigo. E aí, eu vou e falo, ó, aqui você não vai conseguir fazer nada. Sua energia aqui é fraca, se você quiser ser ajudado. E aí, às vezes, eles são tão teimosos, querendo me... Tá bom, seu idiota, me leva logo pra lá, entendeu? E aí, eu falo, eu vou te levar, mas você vai ser muito educado com meus amigos lá em cima, hein? E eu dobrão com eles, óbvio, né? E aí, eu solicito, né? Aí, nisso, os espíritos já estão aqui e levam eles. Isso acontece com muita frequência, né? Mas, voltando agora na história do... de quando eu brinco com eles. Aí, eu fingo que estou com medo e eles ficam... Aí, eles se crescem ainda mais, né? E a hora que eles percebem que, na verdade, eu estou zoando eles, eles murcham e aí, instantaneamente, como baixa aquela autoestima deles, né? Do mal, eles na hora aceitam ajuda. Então, isso acontece bastante com uma certa frequência. Diferente dos do centro espírita. Esses daí, só o período que eles batem papo comigo já dá pra eles receberem energia suficiente pra serem atendidos. Enquanto isso, está acontecendo um monte de coisa, é um plano espiritual. Vem um espírito, começa a dar energia pra ele. Vem outro espírito, começa a dar energia pra ele. Eles começam a influenciar o pensamento desse espírito também. É óbvio que existe o livre-arbítrio ainda. Tem espírito que pode não querer ir. É muito difícil, na verdade. Quase impossível. Quando chega nesse grau, né? Aí, ele é elevado. Agora, o que acontece no centro espírita é que muitos espíritos necessitam dessa incorporação, né? Pra poder receber esse fluido do encarnado. Pra poder dar uma, vamos dizer, uma reativada na alma e aí ser auxiliado, entendeu? E aí, por isso que ocorrem essas questões de incorporação e tudo mais. Porque, como esses espíritos estão muito ligados na matéria, e eles realmente estão, eles precisam desse fluido pra poderem, né? Serem atendidos. E por isso que, quando eu tenho essas coisas, eu acabo conversando com eles, que nessa conversa, eles também estão recebendo o fluido do encarnado, que no caso sou eu. Então, o que acontece? Aí, eles vão ser resgatados, né? Vão ser levados lá pra cima e é isso que vai acontecer lá em cima e eu conto em outro vídeo. Mas, eu queria só contar essa primeira parte, porque a pergunta dele era Ah, Eduardo, por que esses espíritos aceitam ou não serem ajudados? Mas, então, eu respondi a pergunta. E, o interessante é que esse ciclo da vida do obsessor, ele acaba sendo um pouco constante em certa fase da nossa existência, né? Talvez, não pra nós que já estamos no espiritismo, mas uma fase anterior à nossa, antes de realmente estar no caminho 100% certo, nós estamos no caminho 100% certo, não que nós somos seres 100%, claro que não, mas a gente pelo menos já sabe o que a gente vai seguir. E alguns espíritos que não sabem ainda, eles ficam cometendo essa falha. Então, como é que é a encarnação dele? Ele encarna, né? Aí, ele tem uma vida normal, nada demais, às vezes não é tão ruim, às vezes também não é tão bom. Aí, morre, ou se tem algum vício, acaba ficando no umbral, acaba virando um obsessor, ou se tem raiva, acaba virando um obsessor e tudo. Aí, é atendido, quando é atendido, ele vai lá pro plano, aí eu vou explicar na próxima... daqueles 300 livros que eu recebi, mas os livros não foram que eu escrevi, tá? Eu tô escrevendo um livro, mas vai ser depois. Que a ideia me deu é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou sortear pra vocês. Valeu, até mais.